Mas eu dizia desse projeto, eu vou ser bem rápido, apenas para lembrar o passado de que é essa dívida. Alguns de nós, Sargento Rodrigues, está desde a primeira legislatura em que esse assunto entrou aqui. Na verdade, foi ainda com o Itamar Franco. Itamar Franco era governador, e vocês vão se lembrar, ele propôs a moratória dessa dívida. Essa dívida veio de antes, foi renegociada entre Eduardo Azeredo e Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República, e havia muito questionamento se ela foi bem ou mal renegociada, não nos cabe aqui a discussão agora. Mas, desde aquela época, Itamar Franco propôs uma moratória, e nós fizemos um amplo movimento pela moratória, porque já era impossível de pagar. Essa dívida só aumentou, e vários governos vieram pagando os juros dessa dívida. E ela aumentou, aumentou e aumentou, e o Estado diminuiu os seus recursos, principalmente por causa da tal lei Candir. Então, existe uma dívida da União, que foi muito mal negociada pelo governo Zema, que era a lei Candir. Isso tem que ser levado em consideração quando se fala também da dívida. Eu estou trazendo isso agora, nesse momento, porque nós, por várias vezes aqui na Assembleia Legislativa, vocês sabem, eu fui deputado aqui por 16 anos, quatro mandatos. Em todo o mandato, o deputado João Magalhães, que hoje é líder do governo, sabe disso, houve discussão para fazer renegociação de dívida. Todos os governadores pediram para que esse debate fosse feito. Portanto, esse debate é um debate que precisa ser feito. Mas ele não pode, no meu entendimento, ser unilateral. Não pode o governador ter agora uma proposta, que é um projeto de lei, que ele chama de regime de recuperação fiscal, e querer fazer com que ele seja o projeto, sem abrir um amplo debate com o governo federal. Isso não existe. Ele tem que discutir com o governo que está lá o que será essa renegociação da dívida. O governo Zema está no Japão, já passou lá pela China, então ele já visitou os comunistas. Não custa nada ele pedir ao presidente Lula uma audiência e ir lá conversar com o presidente Lula. Isso é obrigação de qualquer governador, pessoal. Fazer política com P maiúsculo. Lula, esteve lá em Brasília agora há pouco tempo, o governador do Rio de Janeiro, é adversário também do presidente Lula, aprovou o outro candidato a presidente e foi recebido pelo ministro Haddad, pelo governo Lula, e ele está querendo renegociar uma dívida que foi negociada nesse sistema e deu errado no Rio de Janeiro. O governador também, lá no Rio Grande do Sul, já foi à Brasília, pediu, olha, pediu encarecidamente para que fosse renegociado, porque não deu certo a negociação do regime de recuperação fiscal que foi feito no Rio Grande do Sul anteriormente. Então, nós não podemos trilhar o caminho errado, as trilhas do erro. Dizem que erro, a gente pode até cometer novos, mas erros antigos não. Para que que Minas Gerais vai passar pelo vexame de fazer um regime de recuperação fiscal que não deu certo em dois outros estados e é evidente que não vai dar certo aqui. E não vai dar certo aqui, os deputados e deputadas estaduais já apontaram por quê. Primeiro, porque a dívida vai aumentar, o próximo governador não vai conseguir pagar e nós temos que resolver, não é o problema do governo Zema e do governador Zema ou do Zema, candidato ou não, nós temos que resolver o problema de Minas Gerais. Zema é governador de Minas e não governador de si. Então, ele não pode simplesmente dizer, eu vou pagar pouco agora e o outro que vem é que se dane, porque quem se dana é o povo mineiro. Então, ter uma dívida maior e ainda ficar sem as empresas estatais, porque as coisas estão ligadas, ou o governador já retirou o projeto de acabar com o referendo popular, que também foi de Itamar Franco e eu fui o relator aqui na Assembleia Relativa. Estão, uma coisa e outra, intricadas. O governo Zema quer, ao mesmo tempo, se livrar das empresas estatais. Como que o outro governador, sem Semig, sem Codemig e sem Copasa, vai pagar um percentual de dívida ainda maior, sendo o serviço público todo arrochado e, quiçá, privatizado, porque estão aí projetos como mãos dadas, que entrega tudo aos municípios, ou esse outro, que eu esqueço o nome, que vai privatizar as escolas estaduais de ensino médio. Somar, que veio para dividir. Não é possível que este projeto seja o projeto a ser aprovado nesta casa sem que se abra um diálogo. Eu termino dizendo o seguinte, falo aqui agora, sem dar opinião passada, que é minha opinião, isso que eu falei agora, mas agora falo como vice-líder do governo do presidente Lula. A hora que o governador Zema quiser, volta do Japão, pode nos procurar lá, que a gente marca com o presidente Lula e a gente recomenda que ele suspenda esse trâmite do projeto até que essa discussão seja feita. O senador Rodrigo Pacheco já fez essa proposta. Nós conversamos com o Rodrigo Pacheco, tem cerca de 10 dias, bancada federal do Partido dos Trabalhadores, discutimos sobre essa questão e temos o mesmo posicionamento. Nós queremos ajudar Minas Gerais, apesar do governador Zema não gostar muito de política e diz ele que não gosta de políticos, mas não se faz política sem político. E a Assembleia Legislativa é uma casa política. Parabéns por trazer esse tema com tanto debate de profundidade e nos dá a chance de vincular para frente um bom acordo para Minas Gerais. E eu aqui termino, só estamos diante desta possibilidade e aqui eu quero fazer um agradecimento aos deputados e deputadas estaduais que estão aqui, porque vocês fizeram obstrução muito valente e eu tenho acompanhado a cada dia. Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Siqueira, deputado Jean, deputada Mayara, deputado que também está aqui conosco nos permitindo este debate, deputado João Magalhães, deputado Roberto Andrade, Betão, deputado Cleito, que está lá também nesta disposição, deputada Lohana, que está aqui, Macaé, que acabou de falar. Todos os deputados e deputadas foram muito importantes nesse processo. E também vocês, viu, foram fundamentais. Chegou agora, depois da pressão, a hora da negociação. Mas não teria negociação, não fosse a pressão de vocês e a atitude relevante das deputadas e dos deputados aqui. Agradeço mais ainda as deputadas, porque elas sofrem ainda de misoginia. Isso não é comum apenas na Assembleia Legislativa, não. A misoginia lá na Câmara Federal também está muito grande. E as mulheres, nós temos que fazer a elas um agradecimento por enfrentar duplamente, tanto na política, quanto também no preconceito que se tem, essas guerreiras que estão aqui conosco. Parabéns a todos. Estamos abertos ao processo e ao diálogo e à negociação. Muito obrigado. Obrigado.